Fala aí pessoal do canal Chakra Justo, nós estamos aqui com mais um vídeo e atendendo a pedidos aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ração, qual ração a gente deve dar para pintinho, depois para franguinhos e finalmente para galinhas. Bom, é o seguinte, a forma correta você deve começar com esta ração aqui que é a de fase inicial, você vai encontrar em agropecuária, caso de rações aí. É a primeira de fase inicial, que ela é bem moidinha, está vendo? Bem fininha, para os pintinhos e se está comendo aí tranquilamente, sem dar algum problema, sem estar engasgando. Esta ração aqui você vai dar geralmente até os 60 dias, os primeiros 60 dias de vida, porque ela tem muito mais proteína, tem mais vitaminas, mais minerais, ou seja, tudo que o pintinho precisa aí para estar desenvolvendo, sem dar problemas com doença e crescer também rapidamente. Depois dos 60 dias você vai passar para esta outra ração aqui, que ela já é um pouquinho mais grandinha, os grãos um pouquinho maior. Você pode ver que tem até alguns pedacinhos de milho aqui, está vendo? Esta aqui já é de crescimento, que você vai dar esta ração aqui por mais 3 meses. Esta ração aqui você vai dar por 3 meses, tem gente que gosta de arredondar para 4 meses, não tem problema. Depois então da de pintinho, que é esta aqui, você vai passar para esta aqui, que é a de crescimento, até uns 3 a 4 meses. Depois desta aqui você vai passar para finalmente a ração de postura, que é a fase final. No seu caso aí, se for para galinha, poedeira, você vai passar para esta aqui, que é a de postura. Se for frango de engorda, você vai passar para a ração de engorda, até a fase final. Mas no caso aqui para botar, você vai passar para esta granulada, que é a ração de postura, ou de galinha poedeira. Então são 3 tipos de rações. Primeiro a de fase inicial, depois a de crescimento, e depois esta aqui granulada, que é a de postura, que é a fase final, até o fim da vida aí da sua galinha. Está certo? Para ela estar botando aí, esta ração aqui tem mais cálcio, para a casca do ovo ficar mais firme, não ficar quebrando. E também tem todas as proteínas e vitaminas aí que a sua galinha vai precisar, para estar com a saúde em dia. Muita gente gosta de dar só o milho, mas só o milho eu não recomendo, elas vão comer. Mas o milho não tem quase nada de vitamina, não tem cálcio, não tem proteína direito, é muito fraco. Então a sua ave, qualquer coisinha, vai estar adoecendo, vai dar gogo, coriza, porque o milho não tem vitamina praticamente. E, ou seja, em consequência disso, o sistema imunológico dela vai estar fraco e qualquer tipo de doença ela vai estar pegando aí e transmitindo para o seu plantel inteiro. Então é recomendado dar a ração balanceada, para você não ter problemas, para a sua ave ter imunidade boa, e evitar doenças aí no seu criatório, tá certo? Então tá aí atendendo pedidos, hoje falando um pouquinho sobre as rações, que a gente começou falando aqui da de pintinho, fase inicial, depois da de crescimento, e também a fase final aí, que é a de postura, no caso aí de galinhas poedeiras. Tá certo? Mais um vídeo aqui no canal Chakra Justo, hoje falando um pouquinho sobre as rações, e peço a você para se inscrever em nosso canal, deixar um like aí no vídeo se você gostou, e em breve a gente posta mais vídeos para você acompanhar aqui, tá legal? Um grande abraço, obrigado pela atenção, e já já tem mais vídeos para você. Tchau, tchau!